Jogo que seria em Brasília e não será mais, e calma, não tô falando do jogo contra o Corinthians nesse domingo agora não E também falar sobre esse lenga-lenga de demitir ou não demitir o Asvaldo de Oliveira e o quanto isso é prejudicial pro Fluminense Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019 e esse daqui é mais um Giro de Notícias Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui no canal Reste Regulou Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor e estou aqui hoje pra fazer esse Giro de Notícias graças a você Me fez chegar a 60 mil inscritos, estou muito feliz com isso e amanhã, neste sábado, pra quem tá assistindo isso na data de lançamento Neste sábado vai ter um vídeo especial respondendo vários bastidores aqui do canal, contando como começou o canal Falando bastidores inclusive de hoje, vídeos preferidos e etc Então já se inscreve aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo aqui pra dar aquela fortalecida E claro, este vídeo aqui, vídeo de Giro de Notícias, está sendo patrocinado pela OneFootball Aplicativo presente em mais de 180 países e claro que é um dos maiores fornecedores de notícia hoje pro seu smartphone Você vem aqui embaixo no link aqui na descrição, clica nele, baixa o aplicativo, marca lá o Fluminense E todas essas notícias que eu falo aqui no Giro de Notícias vão chegar pra você no seu celular E claro, você vem aqui no Rádio Tricolor depois pra ouvir a minha análise dessa notícia Então não perde tempo, vem aqui embaixo, aperta no link que tá na descrição e faz o download A primeira notícia que eu vou abordar aqui hoje, na verdade, ela é a falta de notícia que gera a notícia Vou explicar O repórter do Fox Sports, não consegui buscar o nome dele, mas achei uma matéria só falando sobre isso Afirmou de que caso o Fluminense perca pro Corinthians neste domingo lá em Brasília Ele, o Oswaldo de Oliveira, né, treinador do Fluminense, ficaria sob muitos riscos de ser demitido Isso pra mim, assim, é óbvio, né, mas independente, é algo óbvio Só que qual que é o meu ponto aqui, não vou falar se a afirmação dele é verdadeira ou falsa Eu vou falar justamente sobre esse condicionamento, esse condicionamento de derrota à demissão Eu sou terminantemente contra isso, e já falei isso várias vezes, mesmo na época do antigo treinador Se você quer demitir o cara, se você analisou, falou, ó, esse time que tá aí, tá muito ruim e não vai pra lugar nenhum desse jeito Então, demite o cara, analisa e demite Ou então, se você olha e fala assim, ó, vamos dar tempo pro cara, porque eu confio nele, eu contratei E esse cara, enfim, ele vai ajeitar esse time Vem a público, que é algo que tá faltando ativamente, por sinal, né, vira público Quem manda ali nessa parte, ou em todas as partes, né, mas enfim Vem a público e fala, ó, treinador tal, tá mantido, vai ficar até o final do ano, certeza Agora ele tem paciência e segurança pra trabalhar Ou faz um, ou faz o outro O que não pode é ficar condicionando só as coisas a resultado Se não tem confiança num técnico que já tá um mês no clube E que pegou ali uma sequência de vários jogos, no meio da temporada Se você não tem confiança nesse que você contratou, demite logo Não espera ficar condicionando a resultados Porque nessa enganação, 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 a gente chega na última rodada Precisando de 3, 4 resultados pra não ser rebaixado Mas, falando de Oswaldo de Oliveira Só de ver, o contrato que eles fizeram com o Oswaldo de Oliveira, né Que toda a diretoria do Fluminense fez com o Oswaldo É um contrato que não tem tempo determinado, né Ele pode ser encerrado a qualquer momento Não tem multa pra isso Ou seja, já fizeram um contrato garantindo que se quiserem demitir Pode demitir a hora que quiser Porque confiança mesmo não tinha nem na época que contratou Segunda notícia do vídeo de hoje É uma notícia que foi divulgada em primeira mão Pelo jornalista Thiago Franklin, lá do canal do DF E que fala sobre Fluminense também O canal dele fala sobre Botafogo Mas é sobre o jogo entre Fluminense e Botafogo Que seria realizado lá em Brasília E não será mais Lembrando, esse jogo, o mando de campo é do Botafogo Então eles estavam vendendo o mando de campo Abrindo mão de jogar no seu próprio estádio Pra ir jogar em Brasília A partida pela 23ª rodada, a 4ª rodada do retorno Seria disputada lá com um estádio meio a meio, né Enfim, sem divisão ali propriamente de torcida em relação à quantidade E não será mais porque tem um evento um dia antes Aí eu penso, meu Deus do céu Como é que vende um mando de campo sem olhar pra vender Vou botar um jogo nesse estádio aqui Traz tudo e faz a contratação e sinaliza tudo E, opa, olha só que curiosidade Tem um outro evento aqui sábado Que não vai dar pra ter o jogo no domingo Que falta de organização Vamos lá, né Eu acho... Achei boa a notícia pro Fluminense Por quê? Brasília, mais especificamente Mané Garrincha É historicamente o mesmo estádio horroroso pro Fluminense Eu tô fazendo esse vídeo aqui antes de Fluminense e Corinthians Mas a gente lá tem um desempenho pavoroso Então, assim, pelo menos no Engenhão A gente tem um aparelho ali com o Botafogo nos últimos anos, né Cada um vence um ano Então, há chances, pelo menos, pra gente Agora, Brasília é terrível E, por sinal, vai ser um vídeo de listas na semana que vem sobre isso Fica na guarda aí sobre jogos do Fluminense em Brasília Segundo ponto é que, por mais que a viagem pra Brasília não seja, né É um voo direto Tem uma malha aérea também muito grande Então, não é uma viagem tão, tão complicada Mas, assim, a gente vai pegar ali no meio de uma sequência Esse jogo do Botafogo tá no meio de uma sequência De oito jogos do Fluminense Que desses oito, sete seriam no Rio de Janeiro E o único jogo que não é no Rio de Janeiro nessa sequência toda É o jogo contra o Cruzeiro Que em Minas Gerais Que, sim, se for de ônibus é perto pra esse jogo Só pra entender a sequência, né Porque a gente pega dois clássicos contra o Botafogo e contra o Flamengo Em que eles têm o mando de campo Então, conta pra gente como jogo fora de casa Mas os jogos, naturalmente, seriam no Rio de Janeiro Então, na teoria, a gente tem oito jogos Sendo cinco em casa e três fora Mas dois desses fora são no Rio de Janeiro Ou, pelo menos, aparentemente serão, né No caso desse do Botafogo Ainda não tem confirmação de que esse jogo será no Engenhão Não tem essa confirmação Tem a confirmação de que não será em Brasília Mas como Brasília tem sido o maior expoente nessa questão de compra de mando de campo Talvez a Arena da Amazônia seria um outro ponto, né Mas eu acho que não deve ser vendido esse jogo, não Deve ser mantido pro Engenhão Lembrando que, se for no Engenhão A gente só tem direito a 10% dos ingressos Porque foi a mesma coisa que a gente fez no primeiro turno no Maracanã, né O Botafogo teve direito a 2.500 ingressos Ou 3.000, se eu não me engano Ou algo assim Ou seja, é normal também que no jogo de volta A gente seja visitante lá no Engenhão Só pra destacar a sequência que eu falei dos oito jogos Sendo sete no Rio de Janeiro É porque seria Santos no Rio Grêmio no Rio Botafogo com o mando deles, né Mas provavelmente no Rio Cruzeiro em Minas Depois ainda voltaria com Flamengo, Atlético Paranense, Bahia e Chapecoense Todos esses no Rio de Janeiro Não necessariamente nessa ordem Ou seja, é uma sequência muito boa Então é isso, galera Não se esquece de vir aqui embaixo Dar seu like De se inscrever aqui no canal Saudações tricolores Até a próxima, valeu Caraca, você por aqui Se chegou até o final desse vídeo Então você gosta bastante aqui do canal, né Então se gosta bastante Aproveita pra acompanhar Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei E aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você Não se esquece Que é pra apertar aqui E pra se inscrever E claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado